Oi gente! Hoje eu tô muito animada porque eu vou testar mais uma receitinha caseira aqui junto com vocês. Na verdade não é uma receitinha, né? Eu vou usar uma coisa que pode estar aí na sua cozinha e que dá super certo pro cabelo. Hoje eu vou fazer uma humectação com azeite de oliva. Vocês acreditam que ainda não tinha um vídeo assim aqui no canal? Eu confesso que não é uma coisa que eu faço muito. Na verdade eu nem lembro qual foi a última vez que eu fiz, não lembro como que foi o resultado no meu cabelo. Então hoje eu vou estar aqui fazendo junto com vocês mesmo assim, vou falar o que eu achei. E assim, eu tô ansiosa porque são muitos benefícios que o azeite de oliva dá no nosso cabelo. O legal é que é fácil de achar e acessível, né? Proporciona brilho e vitalidade pro nosso cabelo. Possui antioxidantes que são capazes de combater os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento das células. Ele repõe a nutrição do fio, por isso que é uma humectação, né? Porque vai estar ali na etapa da nutrição, enfim. E precisa ser um azeite de oliva extra virgem, tá bom? Então assim, é muito prático, muito fácil, o resultado promete ser mara. Então vamos lá, se você já gostou aí da ideia, clica no gostei, se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos do nosso Ana Todo Dia. E me deem sugestões de vídeos de cabelo, assim, de coisas que vocês querem que eu teste, de tratamentos, né, caseiros, que vocês querem que eu faça, que eu vou trazendo aqui pro canal, tá bom? Então vamos lá. Tô aqui com o azeite de oliva e eu vou colocar nesse potinho aqui pra ficar mais fácil pra eu passar cabelo. Hummm. Eu não sei que tanto que eu vou usar, será que isso aqui dá? Assim, gente, não tem cheiro de produtinho de cabelo, mas também não é um cheiro tão ruim assim, não. Não é o melhor cheiro, mas, né, é isso aí. Gente, o meu cabelo tá um caos, na verdade, deixa eu explicar pra vocês. Ontem eu fiz uma aula experimental de natação e aí, tipo assim, eu cheguei em casa, lavei o cabelo e não finalizei, porque já tava à noite e tal, aí, e aí ele tá precisando, assim, de um tratamento. Ah, eu comentei sobre isso no stories e algumas meninas ficaram pedindo dicas de como arrumar o cabelo pra natação, como cuidar, enfim. Se eu for fazer mesmo, se eu for continuar, eu compartilho mais dicas com vocês depois, tá bom? Então vamos lá. Meu cabelo fica uma nuvem sem creme, olha isso. E eu ainda meio que penteei ele quase seco, sabe? Vou pegando, assim, com as mãos e vou passando no meu cabelo normalmente. Ai, gente, isso faz uma bagunça. Eu quero realmente, assim, banhar, umectar mesmo o meu cabelo com esse óleo. Ah, e você pode fazer, né, essa umectação com o seu cabelo sujo, digamos assim, antes de você lavar. No meu caso, eu estaria fazendo isso, né? Só que como eu não finalizei, o meu cabelo tá sem produto nenhum, né? Então eu tô só aplicando óleo e depois eu vou lavar o meu cabelo de novo, sabe? Então você pode fazer uma umectação quando o seu cabelo estiver sujo, pra depois você lavar. E aí você pode fazer pra você dormir, né, pra deixar agindo enquanto você for dormir. Ou deixar agindo ali por um tempo, durante o dia mesmo. É o que eu vou fazer hoje. Ou então você pode usar o azeite de oliva pra turbinar algum tratamento aí, alguma máscara de hidratação, de nutrição ou de reconstrução que você vai usar. Vou concentrando principalmente nas pontas, que é a parte mais ressecada. E assim, gente, o azeite, a função dele vai ser essa, vai ser repor os lipídios, né? Repor a oleosidade do nosso cabelo, que não chega até as pontas, né? Porque o nosso cabelo tem a oleosidade natural, que vem da raiz, só que como a gente tem a curvatura crespa, cacheada, ondulada, ele tem mais dificuldade de chegar até as pontas. Ai, gente, tá derramando um azeite no banheiro. Ai, que beleza. E se a gente fizer assim, ó? Ops, acho que foi muito... Nossa, gente, eu tô fazendo uma bagunça aqui que vocês não calculam. Pronto, gente, apliquei em todo o cabelo, prendi aqui num coque. E tava muito difícil de desembaraçar, porque o cabelo já tava... Eu dormi com ele solto, gente. Dormi com o cabelo solto, sem nenhum creme, sem nada. Ele tava muito embaraçado. Então eu só fui enluvando mesmo o cabelo com azeite e concentrando mais nas pontas. E uma outra forma de usar o azeite, gente, pra quem quer tentar dar uma acelerada no crescimento do cabelo, é aplicar na raiz e massagear em movimentos circulares. Pode fazer isso até de cabeça pra baixo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso também. Massagem no couro cabeludo é sempre bom, né? Pra auxiliar no crescimento. Agora nós vamos pegar a nossa maravilhosa touca de plástico. Eu não vou pôr a touca térmica aqui, gente, porque senão ela vai ficar toda pegajosa com azeite, sabe? Então eu vou vir com essa colinha mesmo. E pronto! Eu vou deixar isso aqui agir no meu cabelo por mais ou menos uma hora. Se eu conseguir ficar mais, eu vou ficar mais. Eu vou ver se eu consigo ficar mais ainda e eu volto pra mostrar tudo pra vocês. Pronto, gente! Já deu mais de uma hora que eu tô com azeite no cabelo. Agora eu vou enxaguar junto com vocês, vou lavar, aplicar uma máscara rapidinho e condicionar. Porque se eu não lavar, o meu cabelo vai ficar muito oleoso. Então eu tenho que lavar, porque eu apliquei muito óleo. Mas se caso você for aplicar o óleo numa máscara de tratamento, né, misturar ele com a máscara de tratamento, daí você pode fazer o processo normal. Lavar, aplicar a máscara com azeite de oliva, depois só condicionar e finalizar o seu cabelo. Só que como eu fiz realmente uma meditação, vou lavar o meu cabelo aqui junto com vocês. Então vamos lá! Então eu comecei a enxaguar o meu cabelo. Eu percebi que se eu fosse molhando ele normalmente, minha pele ia ficar toda cheia de azeite. Então eu virei a cabeça assim e fui enxaguando meio que de cabeça pra baixo, sabe? Depois eu vim com o shampoo, em bastante quantidade, aplicando principalmente na raiz, né, pra raiz não ficar oleosa. E fui massageando bem. Depois eu vim com a máscara de tratamento. Peguei em pouca quantidade, só pra me ajudar a desembarassar mesmo, porque até então eu não tinha desembarassado o meu cabelo. E também pra potencializar esse tratamento todo, né? Fui desembarassando o cabelo, massageando, pra penetrar bem a máscara no fio. Depois eu enxaguei e vim com o condicionador pra selar as cutículas, aplicando aí normalmente, principalmente nas pontas, né? E depois eu enxaguei. E gente, uma coisa que eu reparei, assim, enquanto eu lavava, é que o fio ficou muito nutrido, assim, gente, sério. Dependendo do seu tipo de cabelo, tem até que tomar cuidado pra não pesar muito no fio, sabe? Então eu senti que penetrou bastante no fio. E eu não fiquei tanto tempo, né? Eu não dormi com essa umectação. Eu só deixei por mais ou menos uma, duas horas e já penetrou muito, muito no fio. Vamos lá. Ó, o cabelo úmido, sem finalizar nem nada. Conseguem perceber o brilho que tá? E a sensação que eu tenho é essa, assim, enquanto eu passo, eu sinto que o cabelo tá bem nutrido. E eu vou fazer uma finalização mais leve pra não pesar também. Não vou fazer uma finalização muito estruturada. Peguei um creme de pentear mais levinho, porque o cabelo já tá bem cuidado mesmo. Então, mesmo sendo uma finalização levinho, o cabelo não vai ficar tão seco, sabe? Prontinho, o cabelo todo finalizado. Agora eu vou esperar secar e volto pra mostrar o resultado final pra vocês. E falar o que eu achei, se realmente vale a pena fazer ou não. Então, enfim, tá bom? Já volto. Tcharam! Gente, agora o meu cabelo está todo seco. E o que que acontece? Eu tive que secar ele com um secador. E quando eu sequei, ele ainda tava muito molhado. Então, eu senti que ele enfarofou muito, sabe? Mas eu precisava secar pra mim gravar. Mas, assim, deixa eu dar as minhas considerações sobre a umectação. A maciez está surreal. E vocês conseguem perceber o brilho também que o cabelo tá, ó. E eu amei! Achei que foi super válido. Eu acho que vale a pena sim. Eu acho que eu vou usar outras vezes sim. Eu quero testar usando junto de uma máscara de tratamento, sabe? Que eu acho que vai ser top, ó. E deve dar uma potencializada boa. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!